O Procon de Três Lagoas fez uma pesquisa para verificar o preço das cestas básicas aqui em Três Lagoas. E pasme, viu gente, de um estabelecimento para outro existe uma diferença muito grande no valor da cesta que pode chegar até 300 reais. A Day Oliveira, ela tem as informações pra gente agora. O órgão analisou oito redes de supermercados na cidade. A dúzia do ovo branco pode chegar a uma diferença de até 14 reais. O arroz apresenta uma variação de 6 reais, encontrado ao valor mínimo de 15,95 reais e máximo de 21,99. O açúcar, pão francês, café e feijão carioca tipo 1 também estão entre os produtos com uma diferença alta do preço. Entre os produtos analisados pelo Procon, o órgão também verificou o valor da carne vermelha. E tanto para a carne de primeira quanto a carne de segunda, o órgão encontrou uma variação de preço que chega até quase 10 reais entre os supermercados. Ao todo, foram 29 produtos analisados pelo Procon nesta última pesquisa. Ao somar todos os itens com o menor valor, a cesta básica pode chegar a 198 reais. Porém, se for montada com os produtos de valor máximo, ela pode chegar até 300 reais.